Fala galera, beleza? Aqui é o Cauã e eu tô aqui pra mais um vídeo do canal. Seguinte, mano, esse vídeo foi bem longo, então não vou enrolar aqui. Eu só vou falar assim, tá muito engraçado, então você tem que assistir até o final, até o último segundo. E se vocês quiserem mais vídeos desse estilo de jogos, esse jogo que eu achei muito engraçado, com youtubers, amigos meus youtubers, Juninho, Rafa e mais pessoas que vocês não conhecem, que são de longe assim, que vai ser muito engraçado. Comenta aí embaixo se você quer e se inscreve aqui no canal pra gente bater 500 mil. É 400 primeiro, mas meta 500. E me segue no Instagram também, CauãSoulsUnderline. Mas mano, ó, se vocês quiserem mais vídeos desse estilo, comenta aqui embaixo, que eu vou trazer muitos amigos youtubers. E é isso. Valeu, falou e bora pro vídeo. Tá muito engraçado, velho, sério. Você clica o não lá em, né? Não, é local, tá, né? Mas vai, como é que é? Oline? É o online. Oline? Oline. Não é o online, vem nem o caiu, mano. Tem que ir, mano, ele é muito melhor. Que, não para de jogar telesclash, cara, mano. Por que você tá contra o meu pai, mano? É porque ele chama Flávio, mano. Ele tá jogando até o jogo que o meu pai jogou, meu pai. Cabeleira Leila. Vai, rapaziada, impostores. Um e cinco, né? Dois. É, um e dois. Não, não. Dois e cinco negos. Matou. Mano, é o Marcio que vai ver se eu tô aqui. E daí, mano. Cinco neurônio trabalhando. Quem é que a bomba me chama vermelho, velho? Flávio. Eu sou seu pai. Pode dar start? Vai, pode dar start. Você tá gravando? Pô, mas sai. Você vai no meio. Vai no meio. Que raiva assim, velho. Que eu ia errar tudo, velho. Que tipo de chapéu seu pai não usa, cara? Coloca o Tinder. Vai, 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 vai. Dá gol aí. Dá gol, dá gol. Vai, eu vou começar, galera. Três, two, one. Estamos no online. Vai, vai falar quem é impostor ou não? Não, não. Por que que meu nome tá vermelho, rapaziada? Sabotei, gente. Eu pergunto aqui umas duas vezes isso aqui, mano. Eu sou uma ruim. Bora lá. Não vai falar quem é impostor, tá? Vai, morre. Óbvio que não. Eu fico quieto. Não, fica quieto até a reunião. Até a reunião. Não, não, não. Não pode falar. Óbvio que tem que falar. Pode que não. Vai, tem que ficar aqui a terra. Flávio, vai se ferrar. Com certeza que meu pai vai me matar aqui, mano. Nossa, eu nem sabia que tinha tese aqui na câmera. Cala a boca, Caio, por favor. Vem cá, Flávio. O que? O que? Vamos ficar juntos. Ah, sei. É o caô, rapaziada. Eu vi o caô. Sai daqui. Sai daqui, sai na frente, velho. Isso não é que eu não... Como é que faz pra entrar na tubulação que nem o branco? Não sabe. Acho que nem tem branco no bagulho. Tem sim, é o... Ah, eu sou branco. Sou burro. É o Caio. Por isso que eu tá indo, é ele? É, não pode. O que eu tenho que fazer? Não sei o que não. Traço. Isso é fake task aí, eu vamo. Isso é fake task lá. É mal difícil, porque é bagulho com o cartão lá, velho. É, então. Você passa devagar, não vai. É, você passa... Ei, mas brota ou não vai vir? Mano, eu tô perdido, eu não sei jogar esse jogo, mano. Não sei o que eu tô fazendo. É só fazer... Ô, mas... Você tá vivendo de novo, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso tá fazendo? Segredo. Não sei se ele tá falando coisas ilícitas aqui. O que é esse barulho, velho? Então, mano. Eu não sei. Código morso de mãe do Vicente. Aham. Tchau. Massa. Não vai matar ninguém, não? Tu queres tocar com a faca cega? Vamo quê? Ah, vai fazendo task que nós ganha, velho. Como que mata as pessoas? Mano, esse é um tempo que eu venho que faz aqui hoje, Vicente. Esse aqui tem cara de nerdão. Tem que... O bagulho vai apertar, você tem que apertar igual. Esse aqui não, é um monte de número, mano. É, tem que apertar na ordem, velho. Não tem nada. Mano, eu vou... É, tem que apertar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, nove, dez. Ah, rapaz, ela tá acabando as tasks. Vai, só mete as tasks aí, velho. O barulho, velho. Reporte, reporte. Verguizinho, Vicente. Foi o... Foi o vermelho, foi o vermelho, foi o vermelho. Não tem vermelho. Ah, tá. Pécil. O vermelho, mano, eu tava com o Vicente. Foi o vermelho. Não, Miguel. Confie, confie. Eu tava na cafeteria, eu tava na cafeteria. Não, não, não foi eu. Mano, eu... Ele tá ligando a rosa, ele nunca grita. Eu sempre grito. A galera bateu, porque eu pôs dele. Se não for ele, foi eu. Se não for ele, foi eu. Vai, se não for ele, você não. Ei, então, já. Que merda, cara, cega de rosto de rosto. Nossa, rapaziada, rapaziada. Eu batei um Caio. Na moral, não sei. Mano, igual o dedão do Caio, mano, o astronauta do... O dedão? Mostra o dedão pra câmera, Caio, pra falar que eu pareci do Cubano. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Ah, ali, ó. Mostra aqui. Bom, Caio, você tentou fazer. Segue e descobre a câmera, cenas lindas. Você tem que fazer assim, ó. Faz um look, faz um look, Caio. Manda, não dá pra um baixo. Não dá pra um baixo. Não dá pra um baixo. Dá pra um baixo aqui. É só um... Não dá pra um baixo. Foi, foi, foi. Piada. Eu sei que você se inscreveu antes, eu vou com a mão, mano. Me sentiando. Começou, rapaziada. Começou. Azul é... Pô, eu sou vermelho de novo, velho. Duas vezes ele se desimpostou já. Que bom. Cala a boca. Pera, por favor. Que grossa, velho. Como é que saiu da autobolação? Ué, tá na autobolação? Não tava. Se não for ele. E morreu ainda, viado. Viu? Ele sabe o que? É você. É você. É você. É você. O cara é safado, te atrapalho. Não, não, não. Por que, olha? Não, tá. Volta e vim aí. Por que dizer o que? Por que? Explica. Por que? Porque, assim, eu olhei no celular dos dois e morreu com os dois. Ah, não. Você não vai dar uma aula, né? Desculpa, que não é. Se não sou eu. Não, tira o calor só porque ele roubou, velho. Se não sou eu, não é ninguém. Tira o calor só porque ele roubou. Não, já que tem na última. Ah, mano, eu votei em milho, velho. Ah, mano. Desvota. Eu vou votar em quem, velho? É como desvota. Não calou, velho. Eu vou votar no carro porque eu não... Não! Ah, mas por que eu votei em sequer? Não, na moral. Eu votei no carro. Ô, Vicente. Não, velho. Vocês são muito burros, velho. O Vicente é o do carro. Um calor no bobo. Lembra, Cristiano? Não, eu não sei. Agora eu vou votar no mundo. Não, eu vou votar no mundo. Não, eu vou votar no mundo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cai, só faz as téssicas aí. Eu não vou ficar perto nem o carro. Ele morreu. Então, mas dá pra fazer as téssicas boboas. É cocada, a botão. Quando os caras botem o cara e ele morre? Eu nunca tive esse jogo, velho. É espaço pra fazer churrasco. Só fico morrendo assim. É cocada, ó, bobão? Cocadinha. Vai ver. Pode até as téssicas. Até agora eu não sei quem aqui morreu. Você, mano. Você morreu. Não, mas... Ah. Verdade. É cocada, bobão? Vou botar o orando tango e o cara pra fazer o AB. Você é mais inteligente que uma lâmpada. Aqui, você sente até esse aqui, ó. Parece que eu não consigo ver o fantasma. Você é estranho. Você não vê o fantasma? Que barulho que esse? Eu não sei. Se quiser paixão, o valorzinho, é o meu, cara. Você não seguia esse vermelho aqui. Pra onde ele vai? Oh, você que é o... É o meu, cara. Ele morreu, não? Ué. Ele morreu, não? É o mano da votação. Não sei o seu nome. Posso dar a minha votação? Não pode mais o que é, né? Mas quando eu não vou aceitar os fatos... Agora pode, né? Agora pode. Meu voto é no que? Porque ele tá de cinza. Ele é o Vangs? Ele é o Vangs? Não, ele é o Flávio. Vota no Flávio. Eu sou o Vitor Metaforano e eu acho que é o Flávio. Ele tá se fazendo muito de inocente, né? Você é que é o Basso? Não, ele nunca é o Basso, meu irmão. Ah, lá, lá, lá. Se não for o Flávio, eu vou ficar do lado do botão. Quem que é o Flávio? Vai ser o Caô, velho. Vermelho é o Vincenthalus. É o Caô. É o Marlalus. É o Flávio, com certeza. Se não for o Flávio, eu falo. Aposta, aposta. Se não for o Flávio, eu falo. Se não for o Flávio, eu falo. Se não for o Flávio, eu falo. Só dá play a game agora. Não, vai, é a última. O bobão. Tem, quer que eu filmar no meio? Coisa feia. Rapaziada, não existe uma pirataria aqui neste canal, ok? Tem. Só que eu coloquei ele maluco. Ninguém foi de maluco nessa rodada. Mano, quem? Tinha que ser o Caio, meu irmão. Tinha, mano. Tem uns químicos. Tinha o Lucas Girl. Não, a gente vai colocar vazio. Vai dar pronta aí. Porra, porra, porra. Tom, 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 tom. Ô, quem é imposta, irmão? Não sei falar em inglês. Toma, 4 mil e ele é chocado. Ô, mas tá muito lento. Um de velocidade é piada, né, velho? É, isso é a piadagem. Quem que fez isso? Quem que o dono... O carro tá me enrausando. Tá me enrausando. Sei lá. Não me enrausando, hein, que é o dono. Quem disse? Eu tenho mais teorias, né? Eu não posso parar. Eu só não descanso. Lógico que você olha, né? É, as suas provas é onde a pessoa vai usar. Tem um impostor de amargada. Eu estou hoje na primeira, cara. Não, 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 não. É o Caio. É o Caio. Caiu com alguém que sabe jogar porque é o Caio. Vocês três são todos burros. Não é que eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu estou aqui embaixo. Ei, ei, o incêndio vai matar. Eu estou subindo, estou subindo, estou subindo. Eu fiz isso. Já fizeram? É muito lento isso, velho. Nossa, é possível fazer isso aqui no celular, velho. É, né? É muito lento, velho. Olha o barulho de vocês, velho. Porra, parou. Acredite, o velho tem que fazer isso aqui no meu. Cacinho. Quem que é o vermelho? É o Caô, né? O vermelho é o Caô? É o Caô, não é nem eu nem o Centão. É o Caio, velho. Estou falando, sai de mim. Mas o cara está ao meu lado, Vicente. O Lucas parece? É o Caô. Mas o cara é o Vicente. É o Lucas, velho. Eu não sou eu, mano. Não sou eu. Calma, calma. Não, não sou eu. Calma, mano. O Lucas, onde você estava? Você estava lá embaixo. Onde você estava? Onde você morreu? Você estava lá embaixo. Onde você morreu? Isso lá. Olha, no início. Na cafeteira, irmão. Você estava ali. Não, eu estava lá embaixo. Olha, 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 olha. O Caio morreu. Não, o Lucas não é bom. Não, não é bom. Não, não é bom. Não, não sei então. Não, calma. Eu quero vir todas as partes. Mas, mano, o Caio, eu estava na cafeteria saindo com você daquela sala e eu vi o Caio descendo. Só que o Lucas veio de lá. Então eu não sei qual os dois. Eu quero ir para onde eu estava elétrico. Eu quero ir para onde eu estava elétrico. Eu quero ir para onde eu estava elétrico. Aí, olha, era ele, mano. Não, o Lucas Girl, velho. Ah, mano, eu acordei para fazer testes, velho. Eu batei. Mano, eu fui apertar para fazer testes e eu matei sim, que era o Bruno. Ele passou em cima da testes. Eu sei que ele disse. É porque você passou em cima da testes. Eu estava forçando. Não dá para fazer testes, tipo, a gente vai vir. Só dá para fazer testes. Lógico que dá. Dá sim. Não, dá para fazer sim. Pô, que caralho, velho. É o Bruno. Eu tenho a minha teoria já. Ah, mano, eu sou uma vez. Já olhou no celular do Caio. De todo mundo. É. No Caio, eu não consigo, mas ele é esperto. Não, mas eu tenho que virar, né? Você fica olhando toda hora. Pô, vamos devagar. Então. Vai se ferrar, mano. Para quem que faz isso? Quem que deixou o líder lá? O que é que é esse merda? Isso, líder? Vou aumentar o fumo mais que você não estava fazendo testes. Porque não era eu. Não sou eu, cara. Mano, do... É, ela me engana. Como faz para entrar no tubo da sonha? Caio, sai aqui. Não sou eu. Caio, sou eu. Eu fui fazer na testes. Nossa, cara, que susto. Ela fechou a porta. Que susto, velho. Ah, não sei como é que faz essas brincadeirinhas aqui. Não, não, não. Não, não. Ah, mas... Mas eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu sei quem é 100%. Você já mudou? Não, não. 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 Toma os meus testes aqui do pai. Eu tenho uma teoria. Eu sei quem é, na real, velho. Com certeza. Não, eu estou em dúvida de dúvida. Arambado. Tuki, 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 botou o vermelho. Mano, o cara me fechou. Vocês acreditam? O cara me fechou e passou. Se eu faço um teste, por favor, não despertar, o viado. Eu posso falar, né? Não. Não. Caiu. Eu sei que não é o Kepa, porque o Kepa estava preso. Vamos fazer logo para você lá. Eu caio. Confia, senão foi o Caio, sou eu. Demorou, Marcelo. É, logicamente, né? É você. Porque eu caio. Não. Demorou. Vai ser eu, aí ele vai matar na próxima e já caiu. É isso. É isso. Sabe que tem 10 segundos para apertar o botão e 15 de fulgão, né? Então eu vou botar no Caio Mano, por que? Como? Eu? Eu não contei? Ah não, como? Eu contei Eu vi que ele não era Não contei, eu falei Mais uma, eu quero ir na outra Você é um viciado, você é um viciado Ah mano, você tem que chamar uma gente, eu quero ser impostor Eu vou jogar o som no máximo Nossa, eu fechei o calor, foi a mão bonita Não, eu fechei, eu falei Era eu ou você? Aí eu esperei alguém sair, eu acho que o Vicente, não era? Que tava com nós Aí eu esperei ele sair, eu fechei o de cima e o de baixo Pô, impostor, a gente jogou 10 partidos e foi impostor em todas Você? Eu fui em duas Ah, você tá com esse? Eu não fui em nenhuma Eu não fui em nenhum Ah, nunca vai ser o Lucas Tipo, mano Se for o Lucas, o Caio, a gente vai saber O que que eu faço quando eu sei? Pior que eu faço com você O que que eu faço? Bora botar um pé de nequinha no meio Eu tenho uma linterna? Não O que que é isso? Calma aí, calma aí, calma aí Eu cheguei na elétrica Vermelhinho, quem que é o vermelhinho? Eu Quem que é o vermelhinho? Marrom? Mano, eu sou o baço dele Marrom, é o marrom Se não for a rede, sou eu Eu ouvi ele sair da ideia Eu juro Eu não sei Eu não sei Mano, eu tava saindo Eu também, eu trai Não, cara, eu entendi Não, cara, eu quero O miserável é o gen Nossa, calma aí Nossa, calma aí Você vai Você vai Você vai Eu já me engano Eu já me engano Eu vi Eu falei Não, não, não Nossa, mano Ô, na moral Quem não botar no vermelho? Meu, vota não vai de nada Ah, não, mano Vocês são muito burros Não é possível O que? O pato Minha, mas É o marrom, velho O marrom, vermelho Eu não sei Mano, é você, velho Não, não, não Você é um babaca Você é muito rato Você é muito rato Você é muito rato Você é, na moral Foge Só foge do marrom Ô, vermelho Você é um babaca Foge do vermelho Foge do vermelho Foge do vermelho É o caô, é o caô Mano, coge do caô, velho Você é um burro É o caô, é o caô É o caô, é o caô Fica aqui no meio, basta É o caô, é o caô É o caô, é o caô É o caô, é o caô É o caô É o caô É o caô Confia, confia 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 na caô Ele tava lá Mano, ele tava lá Não vai ter uma saída elétrica, velho Nem, nem, nem Eu tô falando, mano Confia, é o caô Mano Calma, calma, calma Calma, calma, calma É o caô Vai, vai, vai Não, fala aqui Mano, eu tô falando que não era eu Tô falando Você tá falando, merda É isso Ô, caô, se a entrada só na topolação eu não ia conseguir, velho Mano, é que eu não sei Eu entrei, se é que eu não sei Aí eu saí Eu entrei lá porque eu tava saindo Eu ficava tão corpidinho da topolação Eu tô fugindo Eu tô morrendo Aí eu entrei, eu não conseguia mexer, eu saí, velho Eu ia ganhar Ele só matou o pincete Eu consegui, eu sou o melhor do que eu passava Eu tava fazendo o fiozinho Eu acabei o fiozinho, Bruno, eu tô assim Mano, eu ia ganhar, velho Se eu não entrar na topolação Não, se eu entrar na topolação eu não ia, tá Eu não ia Eu não conseguia, eu não conseguia engarrar os caras com uma rodada com você Não, não sei como Não, eu entrei, eu saí e o cara entrou assim, muito clima Eu só vi, eu tinha teste lá Eu fui Esse foi o vídeo, valeu aí 25 minutos de vídeo Mas, ó Eu só não sabia entrar na topolação Não ia ter ganhado Mano, eu ia ter ganhado se eu soubesse entrar na topolação Ainda consegui metaforar ele uma rodada Mas é isso Valeu, falou, like Tchau 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 Tchau